Meus amores, eu vim aqui comentar sobre essa zona de risco em especial. Tivemos os vileiros salvos e eliminados. Alguns nomes me assustaram e alguns nomes me deixaram aterrorizada. Teve gente que foi salvo que eu nem vi no jogo ainda. Teve nomes que foi pra mansão que me assustou muito. Um deles foi a porcentagem que o palhaço teve, porque deve ter sido alto. Aí sempre vem um idiota, porque você nunca vai mudar a pessoa. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca vou no teu reclamar, nunca vou no teu falar. Só se eu tiver que conversar alguma coisa administrativa. Caso ao contrário, eu nem vou no teu. Aí a pessoa vem no meu, porque ela se acha no direito de mandar na minha vida. Não está mostrando a porcentagem. Amor, claro que a gente sabe que não está mostrando. Mas não precisa ser muito inteligente pra saber que se o cara foi o segundo mais votado é porque a porcentagem dele estava alta. Porque ele estava junto com nomes fortes nessa zona de risco. Mas tinha Bifão, tinha Lise, tinha Baronesa, tinha a mãe da Jaque. Então, assim, tudo bem que ela foi a mais votada, ou ele foi o mais votado, a gente não sabe. A gente imagina que ele foi o segundo, mas ele pode ter sido o primeiro mais votado. Porque não falou. Mas a gente sabe. Não precisa você ver a porcentagem pra saber que foi alta a dele, meu amor. Então, assim, tem gente que devia falar menos. E estudar mais, sabe? Mas me assustou. Eu acho que foi o povo do circo que deve ter salvado ele. Esse povo, assim, que gosta muito de circo, de entretenimento. Porque onde que esse cara só tretou uma vez? Ele foi o segundo ou o primeiro mais votado, que a gente não sabe? Me assustei. Tô assustada até agora. Eu achei que fosse a Baronesa, ou a Lise, ou a Bifão, que fosse a segunda mais votada. E vocês tão salvando pessoas que, pelo amor de Deus, hein? Vou falar, hein? E vocês? Ficou assustada, como eu ou não, do palhaço ter ido pra mansão direto? E aí E aí O que é isso?